O que você achou, Mário, da nossa solução? Fantástico! Eu estou aqui maravilhado, feliz e eu não diria, eu diria até mais um privilegiado ter nesse sábado, nessa manhã, a oportunidade de conviver com vocês, com pessoas a quem eu respeito e quero muito carinho, experimentar, poder beber um pouco dessa magia, dessa coisa fantástica que é o poder da informação, sem a qual nós não teremos novas chances de sobrevivência nem de crescimento, através desse resumo, desse XTR, fantasticamente bem elaborado, respeitando lógicas de vida e promovendo pessoas. Que mercados você identifica? O da consultoria, que é o que me encanta, é a capacidade de você ter a possibilidade de, com sua experiência, sua vivência, influenciar, transformar e melhorar a vida de empresas e de pessoas. Isso eu considero algo que embriaga, que entorpece, mas também que dá muito prazer, muita felicidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.